Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de... Octopath Traveler! Continua nossa aventura, vamos... é... sair daqui. É... deixa eu ver... É, eu acho que é pra seguir pra cá. É... Oh, desgrace... Clim-Rose, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah... Ah... Ah, vamos lá, aqui... Um... I can't use skills... Trade and pest... Um... 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 Nossa... Ah, vai... Uh... Ah, vai... Ah... Ah... Tá... Em... Nada... Ó... Tá em... Uh... Huh? Uh... Ah, você fica bem... Ah, ok, ah... O que é o item? Não, acho que vou... Ataque aqui. Ah, vamos colocar o item aqui. Ah, ah, peço botão. Ok. Ah, vamos. Vamos, vamos lá. A prática tem que não ir à ter que irá. Estamos lá. Sim, vamos lá. Fique em uma vez na parte. Ah, nossa, o ataque dela é ruim, é, deixa eu, tô poisonado aqui, eu preciso... Ah, o que você quer dizer? Eu acho que é isso. Não, não é? O que é isso? O que é isso? Olha isso, meu filho. É a final. Bem, vamos lá. Vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá. Clear Brook. Tavessi de Clear Brook. Tavessi aqui. Tavessi maroto. Ah, acho que é aqui, né? 500 pontos aí. Não! É. Ah! 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 Ah, não é uma ideia de isso? Ah! Você é o alimento? Tudo bem. Ah, não se arrega. Um! Vá à frente de uma vez... Vá à frente de uma vez... Vá à frente... Vá à frente! Vá à frente de uma vez que eu te lembro. Vá à frente de uma vez que eu te lembro. Ah... Não se... Beleza. Ah, as caras se curam. Não sabia disso, não. Não, não. Não, não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? Jomei! Amei, evoluiu! Finalmente vai... Nossa, espero que a gente.. vamos lá então... Eu acho que é pra cá então Eu vou ir pra próxima cidade Ver o carinha lá Pegar É bom Tá? Abreu Teste Abreu Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Como você pode? Hum... Ah! Hã! Não, não é isso... Não, não é isso... Que... Como você pode? Seis! Então... Que... 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 Não, não é isso... Ah... Jp é a ponta do... De batalha? Experiência? Sei lá... Hum... Um... 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 E aí E aí E aí E aí Eu vou dar o que se E aí 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 , gente E aí E aí E aí E aí Não, eu acho que vai atacar o normal mesmo. Ah, eu faço isso daqui, eu tenho... Ah, eu faço isso. Ah, eu faço isso. Ah, eu faço isso daqui, eu faço isso daqui. Ah, 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 eu faço isso aqui. Ah, eu faço isso daqui. Ataque físico, diminui ele e tal, não gostei não. Uh, legal. Aumenta as defesas. Ah, que armadura. Aumenta as defesas. Nossa, deu certinho. Sim, a janela. Ah, deve estar equipado em um dos outros personagens. Oxi. Ah, deve estar equipado em um dos outros personagens. Ah, Zeph! Vina! É melhor você aguentar por mim. Não há nenhum jeito que eu vou deixar este veneno derrotar vocês. Vocês me ouviram? Você me ouviu, Viper? Eu estou indo atrás de você. Ah. Seu nome é Alfin. E ele é um apotecário. A vida dele inteira tem sido... É, fui passada pastoreando na vila... Bom, na vila de pastores de Clearbrook. Onde ele... Cuidou dos residentes... Como um jovem apotecário. Ele não está sozinho em seus esforços. Apesar de tudo. Zeph, seu melhor amigo... Desde... De infância... Trabalha do lado dele. Mas quando... A irmãzinha de Zeph... Que foi mordida por uma... Serpente... Mordífera... 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 Caiu... Ao fim, né? A criar um antiso antes que o... Veneno... Leve ela. Então... A aventura dele... Até a caverna de Hyo... Onde ele deve... Batalhar contra os... As bestas ferozes. Ele precisará... Seguir com aliados... Além do caminho... Que ele... Escolher, né? Ah... Não... Sim... Vamos lá, né? Ao fim, eu acho que eu... Tirou a Ofélia? Já que ele... Você gostou de... Escutar essas... Histórias? Sim... Vamos lá. Uh... Cough... 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 Há姿... Não... Como... Seja capaz de salvar... Você realmente pode salvar ele com essas... com esses medicamentos seus? Oh! Justo, espera! Ah, você pode apostar. Apenas espere. Aguente firme, né? Isso é só. Não consegue, né? Você pode passar por aqui, né? Você pode passar por aqui? Olha, você pode passar por aqui. Você pode passar por aqui. Você pode passar por aqui. Ok? Não... Não... Bem, eu iria ficar. Obrigado, meu jovem. Não precisa mencionar isso. Eu só estou fazendo meu trabalho. Eu acho que você está fazendo meu trabalho. Eu já estou fazendo meu trabalho. Isso vai parar as suas tosidas por agora, mas... Mas os seus pulmões já viram, já tiveram dias melhores. Tchau, meu irmão. Tente parar de fumar um pouco, senhor. Já me escutou? Ouviu? Obrigado, Arfen. Você sempre, realmente? Ah, Arfen, muito obrigado mesmo. Muito obrigada mesmo. Esse município é um sucesso. Você tem que ter um bom médico que está aqui. Ah, o quão ambiçoada nós somos de ter um apotecário como você em nossa pequena vila. Nossa vilazinha. Oh. Ah, não é só isso, mas... Não é muito, mas por favor... O daí? Não precisa. Então, eu vou comer um bom negócio. Ah, não precisa. Por conta da casa. Por que você não fica com isso e compra alguma coisa gostosa para você e seu avô? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ah, eu voltarei para... Examinar ele, tá certo? É uma chegada. Esses dias, a arte de medicina e curas ainda está em seus primórdios. Oh, é... Com as doenças e... Ah, as doenças e doença... Com as doenças... Aumentando... As pessoas... Contam... Em ser salvas e... Não, é... Contam com... Salvas e... Estilo de tinturas para... Pelo apotecário... Feito pelo apotecário... Remédios e... É... Tendimentos... Ah, mamãe... Mãe querido... Mãe querido... Mãe querido... Você está me observando, mamãe... Eu... Preparei um... Elixir contra a tosse... Como você... Que você não pode acreditar... Você não acreditaria... Oh... Mãe querido... Um ano... Ah... Não posso acreditar... Que já passou um ano... Eu... Um ano... Um ano... Um ano... Um ano... Ah... Será que estou perto... De me tornar o homem... Que eu... Desejo ser? O homem que ele foi... Tô... Uh... Ah... Eu estava procurando por você... Cara... Ó... Uho... E aí... Zeph... Aqui está... Como está seu dia... Ah... Ele terminou... Aqui está o segundo... É... Ah, sim. Apenas dois pacientes hoje. Você por perto certamente facilita o trabalho. Ah, se apenas eu pudesse convencer você a parar de dar descontos às pessoas. Ah, vamos lá, cara. Ah, a própria garotinha já tem trabalho cuidando do velho Alec. Já tem muitos problemas cuidando do velho Alec. Eu não posso, né, tomar o pouco que ela tem. Jó danda, ó. É, só tô tirando uma com você, ó. Ah, você sabe que é isso que eu gosto de você, ó. Humilde. Se os... ó. Se os resistentes são saudáveis e felizes, isto é mais do que bom o suficiente para mim, né. Isto é mais do que bom, né, cara. So, né. Ah, eu não poderia dizer melhor do que isso, ó. Ah, nós podemos ser novos nisto, mas entre nós dois, esta vila está em boas mãos. Ah, donna yamai datte kakatte kiyagaretten da. Ah, com certeza. Praga, epidemia... Tragam o seu pior. Ó. Taiori ni shiteru yo, Alfen. Ah, estou contando com você, Alfen. Nós todos estamos, ó. Ano arugaki ga lippa ni natte. Ima demo gara wa warui kedo. Ah, quem que imaginaria que aquele pequeno encrenqueiro se tornaria o melhor apotecário, hein. Top 1. Rottoké! Bó-chan kusurishi! Ah, nem todo mundo pode nascer com uma... Com um bisturi de... De prata em mãos... Mestres F.O. Quer dizer... É... Um utensílio de... Pratas nas mãos... Mestres F. Kittou... Kimi no haha gimi wo yorokomderiyo. Ah, sua mãe seria... Ficaria muito orgulhosa. Je... Il Whitwell. É... Talvez... Sate... Nina ga kairi wo mattele. De qualquer forma, eu... Devo voltar... Para Nina. Ok, vamos lá, meu irmão. Ah, tá certo. Eu estava para casa, meu irmão. Ah, Arfen. Ah, Arfen. Você já tinha aprendido com a criança? Ah, nós... Somos amigos desde criança, certo? Eu conheço você melhor do que o que eu... Então, seja honesto. Ah, você está escondendo alguma coisa de mim, não está? Ah, Arfen. Ah, Arfen. Você... Você realmente... Ah, isso é certo, não é? Alf, a verdade é... ZEF! Ah, Mr. Zeph! Mr. Zeph! 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 Venha aqui! Ninaram! Ah, Mr. Zeph, você deve vir rápido. É a sua irmãzinha. Ah, não! Ah, isso parece uma... Marca de mordida. Ah, Arfen... Você pode me ver também, não? Ah, Arfen, você pode me dar uma olhada nisso? Ah... Oh! Deixe-me! Ah, pode deixar, amigão. Ah, caiu um som profundo Isso é pior do que nós podemos imaginar Com certeza A Nina é a única família que eu tenho Deixa eu perder ela Ah, eu gostaria que ela dissesse o que aconteceu com ela Ah, seguro dizer que ela foi mordida por alguma coisa venenosa Mas o que? Sem saber a natureza do veneno Ah, a medicamento é a morte Sim, o medicamento errado poderia fazer piorar E muito rápido Ah, maldição Que besta terrível Fez isso com a minha Nina Ah, deixa eu perguntar para o por aí Talvez alguém tenha visto alguma coisa E ok E ok, vamos lá Utiliza cada... Ah, ok Tá, tem que utilizar os parâmetros Vou perguntar para o gatinho Oh, tem um gatinho no banquinho Ah A amiga de Nina com... Desde... De infância, né? As duas cresceram com irmãs Forte do que... Obrigado, né? Ah, foi ótimo falar Ah, segredo da Nina Na É, vamos ali A mordida Na perna da Nina Você... Você tem certeza que não sabe De onde ela... De onde veio? Eu quero ajudar sua amiga Mas eu sou uma apotecária Não... Milagreiro Se eu não saber o que mordeu ela Eu não tenho nada que eu possa fazer Né? Né? Você quer ajudar sua amiga Também, não? Então... Apenas me diga, por favor Ninaが... Ah... A Nina queria pegar o... As... As... Deixa eu ver... As... As... Helvas Para o irmão dela Para ter bom Sei lá O que... Eu não tinha tanta certeza Sobre isso Mas eu fui com ela Até a caverna É... Que não safe Para se Fazer As... Porque ele people Devou Obrigado Quem Mas euico Não Sentia Euico Agora Euico Péler Para, para tudo, andar as pintas nas costas. Mas não sei das costas. Ah. Sim, como você sabia disso? Ah. Ah, não. C'çô! O que você chama? Ele vem. Uma... Uma víbora... Pintada. Oh. Ah. Ah, me desculpe. Ah, me desculpe. Desculpe, eu não sabia. Eu sabia que nós não deveríamos ter ido para lá, mas eu não queria fazer surpresa, que eu fosse uma surpresa, então ela me disse para manter segredo e... Entendi. Obrigado, Lady. Você me disse tudo o que eu precisava. Obrigado, né? Você foi uma menina corajosa, trazendo a Nina de volta até aqui. Não se preocupe sobre aquela cobra assustadora. Está me ouvindo? Ah, pelos deuses, uma vibra engarrafada. Uma despendiosa. Uma criatura sinistra. Se há de ter uma. Isto não... não é bom. Ah, o tempo é a essência. O veneno está se espalhando outra vez de suas veias enquanto nós falamos. Eu devo preparar o bandido com o mais rápido possível. Hum... 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 É verdade. Mas eu preciso... Tem em mãos o veneno original. É suposto de... É suposto de ter um ninho de víboras na caverna de Ryo. Não é mesmo? Ah... Sim... É... Junto com... Várias outras... Desgraças. O descuido não está nem perto disso. É... Eu sei. Mas que escolha eu tenho? Hum? Eu vou partir agora. É... Fique de olho na Nina por mim. Espere aí, Zeph. É... É... Você cuidou dela. Eu irei. O que é que está piscando ali, velho? Ixi... Ah... Ah, o Finn! Você está louco! Eu sou o responsável por Nina. Eu não deixarei você arriscar sua própria vida... Desse jeito. E... 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 Ah... Não se preocupe comigo. Agora... Vai... Fique... Do lado da sua irmã. Jouto! Eu prometo. Você está partindo sozinho... Oh... Zeph... Onde você está? Nina... Ah... Nina... Nina... Eu estou aqui, Nina. Eu estou aqui, Nina. Eu estou aqui, Nina. Ah... Você vai segurar a minha mãozinha. Oh! Viu, Zeph? Ela precisa de você. Ah... 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 Obrigado, Wolf. Volte-se com segurança. Me ouviu? Ah... Tinha segurança. Ah... Ah... Então... Eu tenho um encontro com esta fibra. Você veja... Oh! Ah... A gente só... Se encontrou agora e... Mesmo assim você... Deseja me... Vim e me ajudar? Ah... Muito obrigado, amigo. Eu lhe devo uma. É... 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 São... Pessoas... Boas... Nesta vila. São pessoas boas nesta vila. É... Até o último. E o Zeph sempre... Sempre... Ficou ao meu lado. Então... Desgraça. Se eu não... Ficar do lado dele. Então vamos lá. Nós iremos para a caverna de Ryo. Que fica a leste da vila. É melhor nos apressarmos. Pelo bem da Nina. Ok. Vamos ver aqui... Ah... Ele tem dinheiro. Então... Beleza. Uns três mil, né? Vamos ver o que ele... Ah... O cara é do machadão. Vamos ver... Hum... É... Esse daqui tem... Aham... Esse daqui é melhor. Tem o machadinho aqui, ó. Hum... 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 U Grae. Hum... 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 De quem que é essa espada aí? Ah, mas o que cara tem espada aí? Ah, tem que vender o Rob aí. Então vamos lá, né? Tem uma taverna ali, né? Ah, tem que... Ah não, já tava tudo... Deixa um negócio aqui, qual que são as habilidades do mestre aí? Primeiro socorro... Ah, restaura de um aliado, caramba... Agora um aliado... Um status... Ah, legal... Ah, o Sakura é uma aliada, talvez... Olha, tem um negócio aqui, mó da hora... Ah, você tá de brincadeira, preciso de um... Ladino? Nossa... Ladino vai ter que voltar depois aqui, né? Aham... Mas, bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostar, deixa o like aqui aos meus favoritos e... Continuamos nossa aventura atrás dessa víbora aí. Próximo vídeo e até mais, valeu, falou, fui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!